Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo certo, graças a Deus Estou de volta com o PlanetCraft pra vocês, semana passada acho que eu acabei esquecendo de postar Eu postei? Ou não postei? Se eu não postei, vou postar agora Então é o seguinte galera, evoluímos bem, estamos evoluindo bem, já estamos quase praticamente no final de todas as metas Oxigênio está subindo bem, calor está subindo mais ainda, encontrei um material novo galera, que está surgindo em umas raízes por aqui Por que? Está crescendo um mato pra tudo, qualquer lugar galera, logo logo a gente vai mandar o nosso foguete de árvores E vamos ter árvores no nosso planeta, olha isso cara, zeolite, 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 zeolite né, zeolite É isso, é um material novo, não sei pra que que serve, ainda não tem receita pra usar esse material ainda Porém apareceu essas raízes muito doidas por aqui, velho, que esse material, quebrando pedras e rochas E eu achei diferente, falei vou pegar e vou deixar guardado, porque quando aparecer alguma coisa né, que possa usar esse aqui a gente já tem né Então deixa eu pegar mais aqui ó, logo logo a gente chega na terraformação que necessita né Acho que não falta muito pra gente fechar o game não galera, falta pouco tá Vamos aqui subir rapidão, deixa eu guardar esses caras aqui ó, já tinha pegado um pouquinho que está aqui Show de bola, comida a gente tem, tudo a gente tem numa boa Mas deixa eu acabar de mostrar pra vocês aqui, de oxigênio falta só o espalhador de árvores T2 A gente já tem um T1? A gente já tem um T1 e eu não tô sabendo? Não, aí tá errado Deixa eu ver aqui Foguete dispersou de semente, a gente já tem Uau! Uau! Deixa eu ver aqui o quanto que a gente precisa pra lançar esse foguete Nem eu não sabia que tinha ainda, tá aqui galera Nossa Pra fazer esse cara aqui é muito difícil É muito recurso Mas muito recurso mesmo Porém a gente vai lançar um cara desse hoje Vamos lançar um cara desse Primeiro eu preciso fazer aquelas duas matérias ali de baixo Deixa eu ver o que que eu preciso pra tá fazendo aquelas duas negócios de bactéria ali Alguma coisa assim né É o que parece, vamos lá Vamos vir aqui Olha Esse ali eu não sei o que que é Tá, beleza A haste de super liga Tá, isso aqui é fácil de fazer Agora esse aqui, cara Cartucho bactéria de metano Como que eu faço esse cartucho com bactéria de metano, cara? Será que eu vou precisar daquele... Putz, acho que não dá pra fazer ainda o espalhador de semente, galera Tá, negócio de extrator de gás Filtro de água Ecrã e informações orbitais É, teletransportador Isso aqui vai ser ótimo pra nós Espalhador de árvore T2, T3 E... Cara, agora ferrou, velho Como que eu faço aquele cara, velho? Será que tem algum material novo e eu não tô sabendo, velho? Tá, provavelmente vai ser esse cara aqui, ó É, manipulador de DNA Vamos construir um cara desse aqui e saber se realmente é ele que a gente precisa, tá? Primeiro eu vou precisar já de ósmeo Eu tenho que saber, eu não tenho nenhum ósmeo, cara Vou ter que ir atrás de ósmeo Então a primeira saga já vai ser ir atrás de ósmeo, né? Poxa vida, tá? Eu preciso desse cara ali E pepita biop... Tá Vamos ver esse pó aqui Esse pozinho Ele é fácil de fazer Vai irídio E... Dois negócios Então eu já tenho aqui Já vou deixar ele no jeito Vamos ver aqui em irídio Um irídio só E dois caras desse Ok Um desse Que a gente precisa Fechou E é super liga É bem fácil de fazer Então é só a gente pegar Ah, alumínio que a gente não tem nenhum Nenhum Porém, como a gente vai atrás de irídio, né? Tem muitos lugares que tem alumínio Então de boa Vai ser GG fazer Já vou fazer esse cara aqui Ok Falta ósmeo O zeolite eu já tenho E a super liga A gente vai fazer assim que... Olha isso, cara Já tá quase cheio aqui, galera Quase cheio Vou pegar duas águas aqui Vamos pegar uns alimentos aqui Esse aqui já tá tudo maduro Tem que ficar colhendo sempre aqui Pra nunca faltar, né, gente? Ó Já tá quase lotando o meu armário aqui também Né? Vamos guardar a cebola Esse cara aqui Esse aqui a gente leva Pronto Vamos embora Vou até comer um aqui antes Já vou comer do armário aqui logo Pra, né? Não É... Fica aí Pronto Vamos embora Vamos atrás de ósmeo, galera Ósmeo A gente rapou uma caverna que tinha por ali Então a gente vai ter que procurar Outro local Outra caverna de ósmeo Que eu creio que vai ter pra lá Perto daquele arco lá Então vamos pra lá Pra gente fazer o nosso foguete Espalhador de sementes, galera Aí sim já vai começar A nascer árvores Em nosso planeta Olha só que da hora E logo, logo A formação de oxigênio vai ser natural Uh, que maravilha Vambora Rapaz, é meio tenebroso andar por aqui, né? Dá uma escuridão assim, né? Ó, já vou pegando alguns materiais aqui Que eu necessito Tá, a gente vai andando E já vamos coletando O que é Dois ferros e um titânio O titânio já tem aqui Eu vou precisar desse cara aqui também Pra fazer a porta depois Dois ferros E titânio a gente já tem Agora eu já preciso de mais um ferro, titânio E silício Silício eu já peguei Então falta só pegar Mais um ferro e um titânio Aqui, ó É um titânio E falta só mais um ferro Nossa, véi Tá crescendo árvores no negócio ali Olha que da hora, galera Olha que top Será que a gente consegue subir aqui? Conseguimos Olha que bonito, véi É um paraíso na terra, meu Tá, agora Eu preciso encontrar Alguma caverna por aqui Onde tenha Ósmil, né? Eu não tinha vindo pra cá ainda, galera Olha que lugar bonito E o oxigênio Quando a gente sai de casa Parece que ele vai embora Que nem água, né, bicho? Você tá é doido, ó Tem um lugarzinho pra gente entrar ali Já vamos invadir já esse local Já logo, né? Já vamos fazer aqui primeiro Nosso Reabastecer, né? Reabastecer o nosso oxigênio Vamos invadir aqui Tá? Pode escurecer, meu amigo Uh, maravilha Olha isso Nem precisava fazer, ó Vamos pegar esse outro aqui Que esse cara aqui Ele é chatinho de fazer Se a gente tem oportunidade, né? Queria quebrar, não Mas vamos lá Não tem como abaixar, né? Uh, maravilha Tá Esse não, esse não, esse não Tá de boa A gente já tá escolhendo coisas que deve levar E não deve levar, né? Tá, beleza Acho que... Opa Tem mais coisa por aqui pra dentro Ós mil Uh, maravilha E o alumínio, né? Cara, esse aqui eu já vou pegar Alumínio Vamos pegar, vamos pegar Vamos comer um ranguinho Beber uma água Só pra aliviar mais espaço Pra nós Olha, cara Se a gente não vier aqui antes A gente ia perder muita coisa, véi Ó O negócio tá entrando debaixo da água Aqui eu já não quero mais Eu quero ver se tem chips aqui, galera Vixe, mano É muito grande isso aqui Caraca Mano Olha isso Muita coisa boa por aqui Tá, beleza Tá, aqui já foi Tá, ok Perentaço, né? Essa nave aqui Quebrar esse cara aqui Quebra esse aqui Cara, o oxigênio tá indo pro Beleléu, galera Vamos pegar essa caixinha aqui É... Como água dessa? Pega Vambora, vambora Vamos sair daqui Vambora Vamos sair daqui Se não, caba o oxigênio todo A gente se lasca todinho aqui dentro Tá, vamos lá É... Ferro joga fora Isso aqui joga fora Também joga fora Joga fora Joga esse fora Cara Vou lá dentro Que tem mais coisa Vamos lá dentro Que tem mais coisa Ficou meio azulado Aqui, né? Tá, ó Tem pro lado de cá Também Opa 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 Esse fertilizante Isso aqui é de boa Fazer Cara Será que tem alguma coisa? Essas... Tá, isso aqui não quebra Eu vi que tem um negócio Pro lado de cá Aqui, ó Mais um chip Tem um lado de cá também Vamos ver o que a gente encontra Por aqui Tem que quebrar um treco aqui Já abro o inventário Não, não vem nada Minha mão Show Tá, alguma coisa Fecheu aqui Quando eu... Tá, beleza Vamos dar uma conferida Por aqui Superliga Daqui eu já não quero mais nada Esse aqui joga fora Esse aqui joga fora Cara, o ruim é que é muito escuro, velho Um ruim é que é muito escuro Não dava pra gente aproveitar mais o rolê aqui, ó Hum... Essa máquina de fusão que eu quero, hein, véi Cara, eu vou jogar até um pouco de alumínio fora E alumínio a gente tem de sobra Não tem como desmachar, né Tem como... É, sei lá como que usa esse cara, velho Mais um chip Esse Ah, não vai dar pra ler, não Acho que aqui tinha... É, já deu o que tinha, né Já olhamos tudo o que tinha aqui Show Vamos sair fora Quer saber? Eu vou pegar mal um pouco de oxigênio E vou voltar, galera Vamos voltar Cara, que lugar fantástico, meu Gostei demais Tem muita coisa interessante aqui E eu já vi esse arco, cara Faz hora que eu tinha visto esse arco aí Mas só agora que deu vontade de vir aqui, né Não, não vou pegar Esse tá fácil de fazer A gente tá com o inventário meio que lotado, né Então não é simples Ficar pegando tudo que a gente vê pela frente Agora a gente volta aqui com mais cautela Cara, o que a gente pode jogar nesse cara aqui, véi? Ah, não, não Barreta também, não É, não sei o que esse cara vai fazer, né Desmanchar ele não tem como Que ele tá aqui na nave Maravilha Acho que é, galera Foi isso Era o que tinha Já olhamos tudo que tinha aqui Aqui é a caverna Pronto, vamos voltar pra casa Já consegui o Osmi o que eu queria, né Já consegui o Osmi o que eu queria Já fui ali também Aqui tem mais alguma coisa? Não É, agora acho que é só a gente ir embora mesmo Bora Rui que é escuro pra caramba, velho Esse rolê aqui Então vamos lá Vamos comer um cara desse Tomar mais uma água Pra sobrar mais espaço E... Cara, eu vou deixar você aí Acho que esse oxigênio aqui Opa Meteoro de Osmi o que caiu É nada Foi mesmo, cara Meteoro de Osmi o Primeira vez que eu vejo Olha só que maravilha, cara Adoro você, natureza Você não sabe o quanto que eu te adoro De fora da água Você não consegue pegar o Osmi Só de dentro Mergulhado Que bizarro, né Mas tá bom Tá bom O que eu peguei aqui já é o suficiente Olha, tem mais aqui Tem mais aqui Pra gente fazer o nosso foguete, galera O objetivo principal do vídeo de hoje É fazer o foguete Vou dar mais uma olhada aqui Recuperar um pouco Vou dar mais uma olhada por aqui Vai que tem mais algum chip por aí, né Escondido Né, meu Uma nave desse tamanho Espalhada É uma nave? Acho que isso aqui era um satélite, velho Acho que isso aqui era um satélite Ó, eu não consegui lá Era um satélite isso aí mesmo Louco, né Você tá doido, rapaz Bom, consegui os Osmi Deixa eu ver aqui Pra fazer esse novo cara aqui Um Osmi Tá Tá Já tem tudo Vamos voltar pra casa Rapaz, tava pensando comigo aqui Dá pra gente lançar dois foguetes, hein Com tudo que a gente pegou Olha o vapor da nossa geração de calor, galera Como que tá insano Tá, eu tenho que me preocupar com questão de energia, hein, velho Acho que a energia nossa tá Tá lá, ó Tá menos de 300 de diferença, tá Mas vamos lá Vamos pegar primeiro Deixa eu ver aqui o que eu posso estar fazendo primeiro Vamos descodificar esses chips Ok Ó Novo diagrama recebido Velocidade de mineração T4 O que mais? Mais um Novo diagrama recebido Isso é... Beleza Satélite GPS T2 Ok Deixa eu ver o que mais Novo diagrama recebido Mochila jato T2 Nossa Isso era o que eu precisava, velho Isso era o que eu precisava Então a gente vem aqui, ó Mochila jato É isso aqui, ó T3 Ou seja Eu já tenho tudo pra ter ela, né Só vim aqui Tirar Ah, mas não é esse Isso é botas É isso aqui, ó Mochila Tá, a mochila é aqui, né É aqui Ah, não, velho Aí vai gastar o negócio ali Que, né Olha Só falta um enxofre Bora, bora, bora Meu parceiro Vamos Vamos nessa troca aí Que eu quero Tá Pega esse aqui Retira Agora pega e faz esse Nochila Agora a gente consegue ir mais Além das alturas Tá, vamos lá Vamos terminar de fazer esse foguete logo Galera O que que eu preciso Deixa eu vir aqui Negócio O que eu preciso é só daquele minério novo lá Que é esse cara aqui Já vou pegar dois Porque se der pra fazer dois A gente já vai fazer dois, tá Só vamos Dois não Ah, é um desse, né É um desse que eu vou precisar agora Então vamos lá Vou colocar ele aqui no canto Negócio de DNA e tal Eu não sei se é com ele Nossa, cara Manipular DNA Pesquisa Tem o resultado encontrado Ok E agora ferrou, velho Como que eu vou fazer aquele treco lá Como que eu faço essa mistura Ao caso seria com as plantas daqui, será? Agora ferrou, galera Tá, beleza Eu fiz esse cara aí Mas foi à toa, né Ah Cara Olha isso Tá, beleza O negócio ali é com árvores Não tem nada a ver com o que eu pensei Vamos subir aqui de volta A intuição aqui é fazer o foguete, né A dúvida é Como eu vou fazer esse cara, gente Na onde que eu vou arrumar esse cartucho De metano Essa é minha dúvida Eu vou ter que pesquisar É, nossa ideia A minha ideia, na verdade Foi por água abaixo Por quê? A gente precisa do extrator de gás E eu não tenho esse cara ainda Ele tá pra ser liberado, tá Oh, Rafael Como assim, velho Pois é, pois é Cadê? Extrator de gás Geração de fusão Esse cara aqui, galera Ó Nossa, falta muito Então a gente tem que aumentar a pressão Pra ter esse cara aqui Putsa vida, velho Agora ferrou tudo Eu preciso aumentar muito esse cara aqui, galera Muito Mas muito E não é pouco Muito mesmo Tá Então todo o alumínio que eu tenho aqui Que são três Cara, agora deu ruim demais, velho Puxa vida, hein Tá, um desse Um desse Um desse Tá, beleza Um desse Ferro já tenho Aqui, ok Tá, beleza Acho que é isso Pra fazer um Ah, velho Agora eu preciso aumentar muito a geração Ah, negócio de pressão, galera Ai, faltou um ferro ainda, velho Na verdade eu não tinha pegado, né Eu achei que eu tinha Que eu sempre tô com o ferro na mão Tá, cara Esse cara aqui Ele é muito caro fazer ele, velho Eu vou ter que fazer o seguinte Vou ter que aumentar A nossa geração de energia E focar um pouco Na construção desse cara aqui, galera De mais caras desse aqui Entendeu? Tem que focar Infelizmente Pronto Tem que focar em mais geração desse cara aí Porque se não tiver pressão Ferrou, velho Deixa eu ver aqui como que já melhorou aqui Se já melhorou alguma coisa A gente precisa desse extrator de gás Pra fazer aquele espalhador de semente Sem ele não vai Porque o oxigênio lá Aquele cilindro de oxigênio A gente vai pegar desse cara aqui, ó E a gente precisa de 100, cara Tá subindo que nem... Deixa eu ver como que tá de energia Tá de energia Tá quase batendo o limite Então vamos vir aqui rapidão Irídio, água Falta só mais uma barra de... De urânio Que eu não vou ter pra fazer Mais uma Nossa, cara Errou legal agora, hein, gente Opa Gerador de fusão nuclear Como que funciona esse cara, velho Nossa Gera energia que alimenta Todas as máquinas do planeta Cara, eu tenho esse carinha aí, velho Esse novo... Nossa, quantos que a gente precisa desse cara aí? Eu tenho um Falta quatro Falta quatro Cara, isso dá mais vontade Pra gente andar por aí E procurar mais, né É isso que eu vou fazer agora É isso que eu vou fazer agora, gente Nossa, velho Agora eu fiquei empolgado no rolê agora, hein Agora eu fiquei um pouco empolgado Tá, eu vou guardar o alumínio Vou guardar aquele foguetão ali Vou ter que fazer esse trem todinho aí, galera Vamos guardar o alumínio aqui É... Vamos guardar esse cara aqui O foguetão eu vou guardar aqui Irídio e negócio Vou guardar essas barras aqui Já preciso de mais irídio, né Então... E urânio também Vou guardar esses caras aqui também, ó Pronto Vou só com o necessário de sobreviver mesmo, tá, gente? É o seguinte Vou deixar isso para um próximo vídeo Porque esse eu vou encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostou Deixe o seu like E comente aqui embaixo o que vocês achou, beleza? Hoje a exploração daquele novo ambiente foi insano E agora eu vou atrás desses novos recursos aí Para a gente melhorar mais ainda A nossa sobrevivência aqui Fechou? Vou fazer mais geradores de energia Porque vai precisar, meu parceiro É isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu E até mais